Fala rapaziada, tamo de volta aqui, mano, mais um videozão insano aqui no canal, mais um vídeo, futebol 2024 mobile, chegou empresário novo, né rapaziada, eventos novos aí, e a gente, mano, acabou aí resgatando 5 empresários aí do Arsenal, tá ligado, 5 empresários aí do Arsenal, bem legalzinha, cartinhas base, tá ligado, mas eu vou tá fazendo esse pack aí com vocês, Bom, mano, você vai tá entrando aqui, ó, nesse round 1 aqui, tá ligado, e aqui família, o que que vai acontecer, mano, ó, você vai tá ganhando esses 5 empresários aqui do Arsenal e 5 mil pontos e futebol, tá mano, então, tá aí, ó, pega a visão, como você pode tá obtendo aí pontos e futebol gratuitamente, tá rapaziada, então, corre lá, joga que você vai também tá ganhando esses empresáriozinha aqui, tá ligado, ó, Bem bacana, bem top, é cartinha base, tá mano, 21 jogadores aí, ó, jogadores do Arsenal, tem jogadores bem bacana aqui, né rapaziada, diga-se de passagem, jogadores bem bugado, e bom, vamos tá abrindo aqui esses empresários aqui, né rapaziada, e vamos lá, moleque, daquele jeitão insano, hein, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal também, e vamos que vamos, né rapaziada, Eu vou tentar um giro na cagada, na sorte, lá no, lá no empresário aí do Arsenal que chegou também, que é o Martinelli, né mano, tem o, os caras ali, mó insano, o Havertz, e o lateral aí, o, eu acho que ele é coreano, é do Arsenal, esqueci o nome dele agora, mas enfim, então, jogadores bem bacanas, deixa eu ver se ele tá aqui, mano, lateral esquerdo, Aqui, esse maluco aqui, ó, lateral direita ali, ó esse, o Tomiasso, tá rapaziada, a gente já vai tentar ali, um girinho, lá na box do Arsenal também, correto? Vamos tá pulando aqui, mano, pra dar uma acelerada, bom, tiramos agora o Vieira, meio atacante, né, família, deixa eu ver aqui, ó, nossa mano, eu tirei os, os caras, os piores da box, tá, até agora, Tá, só isso, ó, vai, vamos ver agora, aí sim, mano, Gabriel Magalhães, já melhorou, rapaziada, já melhorou, moleque, cê é louco, vamos lá, mais um girinho aí, naquele modelo, E lá aqui, ó, agora veio o White, lateral direito, eu tirei esse maluco, né, mano, na box que ele veio que está aqui dos poucos, eu tirei ele, rapaziada, Ele tava um dos mais bugados, mano, ele tava o mais bugado, se eu não me engano, ou o segundo mais bugado dos poucos que veio, acho que foi semana passada, se eu não me engano, Ah, eu tirei o homem, podia tirar ele agora, né, mano, ali no, no Arsenal, né, no Big Time, enfim, podia tirar ele ali, né, tiramos ele cartinha base, Aqui, ó, porque eu tô falando que a gente vai girar, ó, tem cinquenta moedas aqui, rapaz, Se eu me respeito, que aqui o periquito é o homem do dinheiro, fio, esquece, vamos lá, mano, Eita, nós, hein, dá até medo de girar esse... Nossa, mano, eu nem sei que bug que eu faço aqui, rapaziada, eu nem sei, eu vou entrar aqui, agora eu vou entrar aqui de novo, E vamos lá, Nossa, embaçada, hein, rapaziada, Embaçado, moleque, Bom, eu vou tentar fazer o bug que eu faço em poucos, Dificilmente vai funcionar, tá, rapaziada, eu vou ser bem sincero pra vocês, Dificilmente vai funcionar, porque aqui, mano, não é onze jogadores, é cento e cinquenta, né, rapaziada, Vamos lá, pulei ali, ó, o Tomiasso, Nossa, o Martinelli tá bravo, hein, mano, Caraca, mano, o Martinelli tá muito bugado, Tá muito bugado, rapaziada, Vamos lá, ó, beleza, Um girinho grátis, oxe, Ah, rapaziada, tá que sacanagem, eu fiz o bug inteirinho, Pra falar que meu time tá sem espaço, mano, Tá que sacanagem, Não, Tá que sacanagem, o irmão embolou, né, rapaziada, Aí é foda, né, família, Despenso a dois malucão aqui, Nossa, mano, tem que fazer o bug tudo de novo, rapaziada, Meu Deus, Meu Deus, Vamos lá, mano, E não vai dar em nada, Eu quero até ver, Essa enrolação tudo aqui pra não dar em nada, Não é possível, né, mano, Que vai vir, Que vai funcionar, Não é possível que a gente vai tirar Um big time aqui, mano, E eu não tenho, rapaziada, Eu acho que eu nem tenho na minha conta principal, Porque eu não fico investindo muito, tá, Ó, Três vezes aqui no Tomiasso, Que é o terceiro jogador, A gente pulou ele, E vamos lá, mano, Bora lá, rapaziada, Daquele jeitão insano, Vamos ver, mano, Já não deu em nada, Porque esse fogueteiro aí, Eu acho que, O trem fica mais enfeitado, né, rapaziada, Olha que vem do que tem, Não tô falando, Bem tranquilo, Essa é a vida de um pobre jogador de futebol, Rapaziada, Você tá louco, mano, E, mano, Eu lancei ontem, mano, Muito insano mesmo, Muito insano, Cinco formações aí, Customizadas, Editadas, No caso, Pra contra-ataque rápido, Corre lá, mano, Você não pode perder, Formações insanamente insano, Que às vezes só você pode estar tendo, Tá, mano, Então corre lá pra conferir, Esse vídeo tá aparecendo aí na tela pra vocês, Coeto, Então é isso, Tamo junto é nóis, Falou, Forte abraço, Vamos todos vocês, E fui! Tchau,